Galera, a gente tem que ver o que a gente vai fazer no nosso trabalho de artes. Gente, mas o problema é que a pessoa é super rigorosa, um escroto do caralho, e a gente tem que fazer alguma coisa inovadora. Já sei, a gente podia fazer um rap e dançar esse rap que a gente fez. Só que ainda falta alguma coisa, alguma inovação. Já sei! A gente podia dançar em cenáforo! O artigo, 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 a gente vai fazer uma missão. Só tenho que parabenizar, vocês estão de parabéns, hein? Por conta disso vocês vão ganhar nota completa. Meio ponto! Essa é a forma correta de se fazer uma missão. E aí professora, desculpa chegar atrasado, é que o próximo hoje tava meio complicado. Meu nome na chamada, você pode botar? Mas se tu não sabe a deixa que eu vou celebrar. L-E-O-N-A-R-D-O Recomenda a Silva Mano Brown, R-Z-O Yeah! Sai da missão. Beleza. Tchau! 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 Amém. Amém.